Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça o Sonic virando Super Sonic? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui como pegar todas as esmeraldas do caos no Sonic Plasma RP, galera. Isso aqui também tem as formas super, hiper e dark do Sonic, né, ó, aqui mostrando se é super, dark e hiper e anormal. Isso aqui você tem que liberar, tá ligado? Vamos tentar mostrar pra vocês tudo isso aqui nesse vídeo. Então curte vídeo assim, deixa aquele like e compartilha com seus amigos e tem um canal. Você pode ver ali em cima que eu tenho todas, ó, também todas as esmeraldas já, deixa eu ver se eu reiniciar, eu consigo, ele zera. Eu acho que se eu falecer, não, mano, mas se eu sair do servidor e abrir, eu acho que meio que zera todas as partes de cima, tá ligado? Meio que eu perdo todas as minhas formas aqui, mas como eu vou mostrar pra vocês onde que estão, fica mais suave, ó. Deixa eu vir aqui primeiro, ó, eu vou vir aqui pegar o Sonic, né, vou pegar esse Sonic aqui, ó, padrão. A primeira tá aqui, ó, na verdade não, galera, eu vou tentar reiniciar, ó, eu vou começar do zero, que eu acho que é melhor pra mostrar pra vocês, porque ele vai enchendo todos os quadradinhos ali, tá ligado? Então já volto. Aí, galera, eu voltei aqui, como eu falei pra vocês, ó, assim que você fechar o jogo e abrir, vai zerar todas as partes de cima. Deixa eu ver se eu tenho transformação ainda. Ah, eu continuo com as minhas transformações, então não faz tanta diferença assim não, mas se quiser pegar de novo, é só felicidade. Vamos lá, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou vir nessa parte aqui. Você pode ver que o primeiro esmeralda do caos tá aqui no spawn já, né? Eu vou pegar esse aqui, ó, ela tá aqui. Né, ó, você clica nela, você tem que clicar nela pra ativar, ó, aí a verdinha ali. Aí eu vou em menu aqui, eu vou pra Green Hill. Ó, em Green Hill, a segunda tá aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó. Só que não tem como você subir, tá vendo, ó? Aí você vai ter que pegar uma... a verdinha que você pegou a primeira aqui, tá vendo? Você meio que clica aqui em cima, ó. É uma esmeralda do caos que te teleporta, tá vendo, ó? Ó, eu venho aqui, clicou. Fechou. Aí, Alexa, desliga. Aí, dessa segunda aqui, mano, deixa eu ver onde que tem a outra. Em Death Egg, galera, tem a esmeralda do caos, a preta, tá ligado? Que é mó daurona pra pegar, ó. Você entra aqui, você vai descer nesse buraco aqui, ó. Não dá pra você enxergar muito bem, mas é aqui, ó. Vai descer aqui. Isso aqui eu acho que é pra pegar a forma Dark dele, ó. Aí caiu aqui, vem pra cá. Você vai ter que clicar no computador aqui, ó. Clicou no computador, já corre ali, já desce aqui já, ó. E já entra aqui, ó. Olha ela aqui, tá vendo? Essa é a única que eu não tenho como pegar, mas ela tá aqui, ó, tá vendo? Aí depois de um tempo ela vai fechar isso aqui, tá vendo? Que é o computadorzinho lá de cima que você pivar. Ó a forma Hyper aqui, galera, que legal. Deixa eu ver. Daqui eu acho que não tem mais nada. Aqui não tem... Tem um... A vermelha, na verdade, tá aqui, ó. Se eu vir pra esse canto aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? É a mesma passagem dos dois lados ali, ó. Tá vendo? Aqui em Death, ó. Se eu vir pra cá, virar aqui e descer nesse ralo aqui, ó. Ele vai dar pra mim essa parte aqui. Tem alguns lugares que eu tenho que pegar as formas, galera. Tipo aqui, ó. Eu posso pegar a forma Super. A Super. Você vai desbloquear ela, né? Uma legalzona. Aí tem a forma Dark. Que é essa aqui, cara. Essa esmeralda preta que tem aqui. Né? E tem a forma Hyper. Ó. Só que tudo você tem que desvirar de um pra virar o outro, tá ligado? Eu vou ficar de... Eu vou ficar de Super. Só que na verdade eu tenho que voltar pra normal pra virar Super. Aí. Deixar aqui isso aqui de boa. Vamos lá. Aqui acabou. Já tem... Então eu peguei isso aqui. A do labirinto, mano. Deixa eu lembrar onde tá do labirinto. A do labirinto... Tá pra cá, ó. Sobe aqui. De boinha. Aí você vai cair aqui. E ela tá aqui no canto, ó. Tá vendo? Peguei a do labirinto também. Amarelinha. Aí depois... Mushroom Reel. Essa aqui, mano. Deixa eu ver se eu lembro onde tá. Aqui, ó. Achei. Aqui atrás desse... Desses aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Azulzinha. Padrão. Depois em Hilltop. Em Hilltop, mano. Ela tá pra cá, ó. Você vai subir isso aqui. Vai virar pra cá. Vai até esse... Esse finzinho aqui. E ela tá aqui no canto, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? A cinza. Aí em Death Valley... Em Death Valley, você vai ter que achar um... Um cacto. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Um cacto. É um cacto. Tem esse botão. Você vai apertar esse botão. Você vai esperar... Eu apertei o botão? Ah, não. Eu apertei o botão sim, ó. Você vai esperar essa pirâmide subir aqui, ó. Aí espera... Aí. Aí você entra nela e vai. E tá aqui, ó. O último tá aqui, ó. Pronto. Completei. Um monte mais rápido pra mostrar pra vocês tudo esse tema aqui. Aí, galera. Tem três formas, como eu falei pra vocês. Completando os outros Esmeralda do Caos, você vai conseguir pegar a forma Super. Você não vai conseguir pegar a Dark nem a Hyper. A Dark, eu mostrei pra vocês. Que é aquela lá da... Em Egg... Deixa eu ver. Em Death Egg, né? E a Hyper... O que você vai fazer pra pegar a Hyper? Deixa eu ver aqui. Depois que você pegar isso aqui, você tem que ter a forma Super pra você pegar a Hyper, tá ligado? Aí você vai pra... Hum... Agora me pegou. Deixa eu lembrar onde que é. Não. Lembrando uma coisa também. Quando você pegar essas formas aqui, galera. Você liberou uma forma nova. Super. Você tem que resetar a sua conta, ligado? Você vem aqui. Passa nesse Morph Remove aqui. Ele já vai remover de boa. Aí você pode pegar outro. Deixa eu pegar um Tails aqui. Mano, eu não... Será que tem nas outras formas também? Ah, o Tails tem a forma Super, ó. Ah, fica legal, mano. Olha isso. O cara não tem a sua forma, tá vendo? Deixa eu vir aqui. Cara, é aquele lugar onde tem... Deixa eu ver. O labirinto? Acho que não tem caminho mais pra cá. Deixa eu vir pra cá. Eu sei que não é uma passarela, mano. Aqui eu acho que não, porque aqui é fechadão. Mushroom. Hill também não, porque é fechadão também. Hill top? Hill top tem alguns caminhos aqui, mano. Essa parte do meio aqui, galera. Você cair ali, você vai acabar falecendo, tá ligado? Então, não recomendo você cair naquela parte ali. Deixa eu ver. Não adianta subir e vir pra cá. Cara, eu acho que é Desert Valley mesmo. É um caminho bem fechadão, tá ligado? Tipo aquele negócio lá em cima, tá vendo? A musiquinha até mudou. Hill top. Mushroom. Labirinto. Death. Deixa eu vir pra cá. Aqui é pra pegar de forma normal. Deixa eu dar um bizu aqui. Aqui desce, desce mais um pouquinho. Aqui tá vermelha. Não. Lava Rift. Eita! Saiu no lugar errado. Lava Rift. Aí. Aqui eu acho que eu achei, mano. Acho que é aqui em Lava Rift. Deixei lá pro fundo lá. Essa Lava aqui não dá dano, tá ligado? Mas pra você... Mais drama mesmo. Pra você passar, você conseguir aqui pulando. É aqui mesmo. Agora ela é em Lava. Você vai descer isso aqui. A hora que você descer isso aqui, você encostar nisso aqui, ó. Seria uma esmeralda que tá aqui. Você vai conseguir liberar a forma Hiper. Aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar outras formas pra vocês lá no Spawn, mano. Esse aqui eu já consegui liberar todos, tá ligado? Aí você consegue meio que fazer tudo. Aí depois disso aqui, tem algumas... Tem as partes das badges ali, ó. Badies e pastas, tá vendo? Aqui. Eu acho que bichiga. O que é isso? Calma aí, deu uma piscada monstra aqui. Ah não, peraí. Deixa eu tirar minha forma primeiro. Eu vou como humano pra ali, ó. Aqui. Agora eu consegui, ó. Tem Smash Invitation aqui. Tem esse aqui, que é o Seashow, o Seven Ring. Essa aqui eu não sei se eu tenho, mano. Ultimate Candy, né? Aqui tem o Candy Collection. O inexplicável Imposter que eu tenho. Essa Flatway aqui. Tem algumas que é Game Pass e tem alguns que não tá liberado ainda. Tipo, essa .exe aqui de alguns personagens, ela não tá liberada ainda, galera. Ou ficou liberada por um tempo em Game Pass, tá vendo? Agora não tá mais. Aí nós temos esse Cellcaton aqui. O Move Pack, que eu peguei. Esse raso aqui não. Ó, o Move Pack. Vou pegar o Sonic aqui, ó. Tipo, o que que ele tem? Será que ele tem transformação? Charged. Seria um carregamento? Ah, sim, mano. O Sonic do filme, galera. Olha que legal. Ele tem um efeitinho também, ó. Olha que louco. É tipo um Rainho, né? Outras Forms aqui não tem. Esse aqui é especial Forms da temporada desbloqueada, tá vendo? E o pré-Alpha tem como você comprar, acho que 300 Robux, uma coisa assim. Mas olha que legal. Deixa eu ver aqui. Eu tenho maneira de pular naquele negócio ali e dar um efeito diferente, tá ligado? Deixa eu passar aqui pra remover. Todos aqui, será que tem? Deixa eu ver o Silver aqui. A forma dele. Super. Ah! Ah, não faz tanto sentido assim deixar uma forma super nele. Deixa eu ver o Knuckles. O Knuckles Super fica rosa. É... Ah, ficou legalzinho, mano. Gostei desses efeitinhos daqui. Tá ligado? Ah, eu vi o do Sonic. O do Sonic eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver o do Shadow. Shadow. Então... Ó, o Shadow tem Ridge. É, ficou legalzinho. Ficou tipo um efeitão bolado vermelho, né? Normal e a Super. Cara, a assistida do Shadow fica legal, mano. Os detalhes loucão. É, depois o do Shadow... Achei... Ah, o Metal Sonic não tem transformação, né? Power Up. Deixa eu ver. Ah, pior que tem, mano. Olha os efeitos que da hora. Olha isso. Cara, eu gostei, mano. Forma um pouco mais polarizada dele. Aí nós temos a... A M. A M tinha uma... Ah, a M não tem. A M tinha nos outros, né? Remove aqui. O Silver eu já testei. O Eggman, o Dr. Eggman não tem. Aqui tem outros também, ó. Isso aqui, eu acho que isso aqui é as versões... A versão clássica e a versão moderna tá aqui. Deixa eu passar pra cá. Nós temos também, galera... Já que eu tinha pegado isso daqui... O Flatway. Ó. O Flatway Pack. Tem essa aqui e essa outra. Ó. Essa aqui é a versão dele normal. Aí tem a versão dele super. Muito da... Olha os dentinhos dele crescendo aqui, ó. Tá vendo? Os dentinhos. Gostei desse aqui. O ruim de pegar as coisas aqui, você tem que voltar tudo, mano. Deixa eu ver se tem algumas que eu não sei se eu tenho. Essa aqui do filme, mano... Agora tem o Knuckles ali, ó. Vou tentar pegar o Knuckles. Ah, essa NASA eu tenho também. Só que seriam umas versões meio... Meh. E as que eu tenho? Não. Essa aqui é da Isobook, tá vendo? É uma versão do Sonic, só que eu acho que não compensa, tá ligado? Porque eu acho que não tem... Não tem muito sentido, não. Cadê? Você olha assim pro personagem e fala... Ah, não tem. Não é muito legal, não. Deixa eu passar aqui. Tem que parar de pular, mano. Aqui. Ah! Cara, que... O cara me empurrou agora. Esse portal que vai e volta não dá pra me sair, não. Deixa eu ver os outros Sonic do filme. O Tails. Tem forma super? Ah, sacanagem. Ah, só o Sonic vai ter? Olha a forma do outro ali. Parece a Hiper do Knuckles, né? Deixa eu ver o Knuckles. Move Pack. Knuckles. Ah, mano. Eu queria que o Knuckles, esses outros dois do filme, ele também tivesse de outras formas. Deixa eu ver. Do Flattery aqui eu tenho. Ultimate Candy eu não quero saber. Smash Invitation. Ah, esse que eu tenho também. Deixa eu ver. Hum... É o Sonic com outras cores, galera. Outros tons de azul. Esse aqui. Tem esse Collector. Ah, esse aqui eu não tenho. É a versão praia do Sonic aqui, ó. Tá vendo? Legalzinho até se for ver. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Onde achar todos os Esmeraldas do Caos. Junto com algumas Game Pass. E pegar a forma Hiper, Super e a Dark dele, né? Curtiu, chequei o like. Onde fica o vídeo que se inscreve no canal. Até o próximo. E aí, viu? E aí, eu vou... E aí, eu vou deixar aqui.